Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, se chega um paciente ferido por arma branca, faca, no pronto-socorro, qual é a sua conduta como técnico de enfermagem, como enfermeiro? Olha, tem muita coisa bacana nesse vídeo pra vocês. Aproveitando, não deixa de entrar no nosso canal, participar do canal no Telegram. Vou deixar aqui pra vocês o nosso Instagram, tem muitas novidades também. E se você não é inscrito aqui, se inscreva, curta e também compartilhe e faça seus comentários. Galera, é isso mesmo, tá? Se chega no pronto-socorro um paciente por arma branca, arma faca, punhal, tem várias armas brancas aí, e aí, qual é a conduta de você? Vou começar pelo técnico de enfermagem. Bom, o que você pode estar fazendo? Esse paciente chegou, talvez vai ter um tempinho ainda pra um profissional, talvez médico, chegar, e você pode pegar um acesso venoso de olho fechado. Olho fechado em qual sentido? Você não precisa esperar ninguém pedir, o enfermeiro ou o médico. Por quê? Porque é um paciente que provavelmente tá em hemorragia. Se não for externa, tem hemorragia interna. Porque quando a faca entra, com certeza ela cortou vasos. E pode ser que ela cortou um vaso importante, uma artéria. Então esse paciente vai ter uma alteração muito rápida se ele ainda não tem. Então não dá pra esperar. Fazer um pedido, uma prescrição impressa. Então nesse caso você já pode... O que você pode fazer? Um acesso venoso calibroso. Eu prefiro que você faça dois. Pega dois gel 14, calibrosão, já manda os dois. Tá bom? É um em cada membro. O que mais? Monitorizar esse paciente, se tiver possibilidade. Cortar a roupa do paciente pra gente... Talvez a roupa tá escondendo hemorragia, algo do tipo. A gente não sabe quantas facadas o paciente, a vítima tem, né? Ela pode ter uma facada, ela pode ter várias. Ela pode chegar com a faca, ela pode não chegar com a faca. Mas alguém pode ter colocado um cobertor enrolado, colocado alguma coisa ali pra fazer tipo a contenção. Então a gente precisa desnudar o paciente, né? Não sei se essa palavra é certa, mas a gente precisa ver o paciente pra ver os pontos e conter essa hemorragia. Existem duas formas de você conter hemorragia. Primeiro, você pode fazer a compressão direta. A compressão direta é interessante que você faça, mas em alguns casos não é possível aplicar a compressão direta. Nesse caso você poderia usar o tourniquite. Mas se você está num hospital, é interessante que você faça as compressões, tá? Compressões naquele local ali. Claro que o ideal é que o cirurgião chegue, né? Pra fazer o possível estancamento desses pontos de hemorragia. Só que como eu falei pra vocês, enquanto isso não chega, então, acesso venoso calibroso. Qual é o soro? Gente, soro fisiológico. Pronto. Se vai ser outro posteriormente, um ringer ou uma solução coloide, isso é a critério médico. Deixa que ele peça isso. Mas nesta emergência, até que ele chegue, pra você não... Porque como é que você vai fazer o acesso? Se vai fazer o acesso, vai por o quê? Nada? Não, você tem que fazer o acesso com o polifix e já tem que ter uma equipe ali pronto. Então, já vai lá, pega um soro de milho fisiológico ou pega dois, faz um acesso em cada lado e já vai e infunde logo esse paciente, tá? Não perca tempo com isso, não. Monitorização desse paciente. Então, desnudou o paciente, faz a monitorização ali, se possível. Procura os lugares pra fazer, talvez dependendo do local vai estar sujo de sangue. Pega ali uma compressa cirúrgica ou uma gase, limpa ali a região torácica do paciente ali, enfim. E enfermeiro, o que você pode estar fazendo? Bom, você tem um olhar mais crítico, você consegue analisar melhor, até porque você tem um, pela sua formação, você tem um raciocínio a mais ali. Então, você pode fazer o que é investigação neurológica, ver se esse paciente está tendo um hemorragia, um choque polvolemico, um choque hemorrágico. Quais são os sinais de choque que esse paciente pode estar apresentando? Qual é o nível de consciência que esse paciente tem? Qual é a conduta que você precisa ter naquele momento? Depende muito do estado do paciente, mas o estado neurológico você tem que avaliar. Se é um choque polvolemico, você tem que avaliar qual o grau do choque que esse paciente tem. E ajudar a sua equipe aí pra estabilizar esse paciente, tá? Então, no momento que esse paciente chega ferido por arma branca, a gente vai ter que conter a hemorragia e estabilizar a hemodinamicamente. Então, é trocar o pneu com o carro andando. Não dá pra fazer uma coisa e fazer a outra, tá? Esse paciente é um candidato pra entrar em uma parada cardíaca? Sim. Ele vai parar por quê? Tem duas possibilidades. Ele pode parar por ASP e assistolia, tá bom? Por que ele tem essas duas possibilidades? Porque um dos HZTs, quando um paciente para, que a gente fala lá no eletrocardiograma, na parada aliás, os HZTs a gente tem em polvolemia, diminuição de volume. Esse paciente, se for arma branca, ele pode ter, pode se apresentar no choque polvolemico, então ele pode ter uma parada por isso. Se ele para por isso, é muito simples entender o motivo da parada, o volume. Então, o que eu estou dizendo desde o início do vídeo? Faça dois acessos calibrosos nesse paciente, faça infusão de soroção fisiológica nesse paciente, porque é isso que não vai deixar ele parar, e se ele parar, é isso que vai ajudar. Por quê? A gente precisa de volume. Ele parou por falta de volume. Lembrando que soro, nenhum soro é igual a sangue. Soro não tem os mesmos componentes com sangue. Pode ser soro cristal ou de coládeo, eles não têm os mesmos componentes. Então, não adianta você melhorar a pressão de um paciente com soro e não ter com o que carregar o oxigênio. Porque, na verdade, eu preciso de volume para manter a pressão. Eu preciso do volume circulante para carregar o oxigênio para todas as células do corpo. Se eu tenho uma pressão ideal, mas uma pressão por volume de soro, eu vou ter o quê? Uma perda muito grande de saturação. Então, já com muita certeza, isso é algo para o médico se estabelecer, mas com muita certeza você vai precisar colocar um oxigênio de alto fluxo, uma máscara inalante, e não se preocupe se não melhorar a saturação desse paciente. Quanto mais a perda, menor vai ser a saturação. Então, não é a oferta de oxigênio que vai fazer o milagre. Mas eu te falo, já deixa o cara em 100% de FL2, tá? Já deixa com 100% porque ele vai precisar de muito oxigênio, porque vai ter pouca hemácias ali carregando oxigênio. Se vai ter pouco, você pode colocar o máximo que você conseguir ali para o paciente, tá bom? Então, no hospital, uma das condutas aí talvez é levar esse paciente para o centro cirúrgico para fazer essas contenções lá dentro. É um paciente que tem uma alta, dependendo da quantidade de facadas, da quantidade de sangue que o paciente está tendo perda ali, é um grande candidato a gente perder esse paciente aí nesse percurso. Então, o que vai salvar esse paciente, o soro ajuda um pouco, vamos dizer 30%, e 70% seria o sangue. Então, tem que fazer uma transfusão de sangue. Aí é outra questão, qual é o tipo de sangue do paciente, tipo sanguíneo, RH, achar essa bolsa de sangue, fazer a transfusão. Então, a gente tem uma grande chance. Por isso que uma vítima, quando perde muito volume, a gente tem uma grande possibilidade de perder os pacientes se ele tem uma perda muito grande. A evolução da parada cardiaxpiratória, a gente, nada mais, nada menos, que é um reflexo da diminuição de volume. E você não consegue corrigir o volume com o soro. Você consegue corrigir pressão com o soro, mas o soro não carrega o oxigênio. Então, tardiamente, o sangue é necessário. Então, imediatamente o soro é bom, porque você não vai rebaixar muito o paciente. Você evita essa parada, você previne essa parada, mas se ele continua perdendo, porque ainda não foi possível conter, vai ser necessário um sangue para esse paciente, tá bom? Então, é isso. Esse paciente aí, ele é um paciente que vai... É um paciente que vai para... Ele vai para o centro cirúrgico, ou vai ser feito isso na sala de procedimento, ou na sala vermelha. A gente tem três opções. Ou resolve lá na sala vermelha, se for possível, ou numa sala de procedimento, ou no centro cirúrgico. Não temos outra opção. Nós temos que salvar esse paciente, a gente não pode perder ele. E para a gente fazer isso, a gente precisa de uma equipe. Precisa de médico, precisa de enfermeiro, precisa de tete de enfermagem, precisa do pessoal da farmácia para disponibilizar alguns insumos aí, pessoal do banco de sangue, pessoal do laboratório. Então, é uma equipe que você, enfermeiro, precisa organizar muito bem. Talvez não tenha necessidade de você ficar o tempo todo ali do lado do paciente, porque você precisa fazer a gerência de tudo que está acontecendo. É ligar no banco de sangue, chamar o pessoal do laboratório para fazer uma coleta rápida de sangue para ver o tipagem sanguínea desse paciente, pedir uma vaga no centro cirúrgico, pedir uma vaga na UTI para esse paciente. Então, o seu serviço é bem extenso, é você coordenar tudo isso e aquela emergência ali, talvez você, num segundo momento, após o profissional médico chegar e já ter algumas condutas, você talvez vá fazer uma parte burocrática. Algum auxílio que esse médico venha a ter necessidade, você pode delegar para o seu técnico de enfermagem? Com certeza, o que ele vai precisar, o técnico vai atender ele muito bem. Então, não precisa você ficar do lado do médico o tempo inteiro, ajudando ele a fazer contenção de hemorragia ali, tá bom? Só se esse paciente tiver vários pontos e você tiver que fazer algo que não seja só auxiliar, tá bom? Porque não adianta a gente focar em um problema, sendo que a gente tem que ver outros também. Lembrando, o acesso venoso calibroso vai ajudar muito, vai evitar, num primeiro momento, uma parada cardiospiratória, vai melhorar a pressão desse paciente, ou não vai deixar com que ela tenha uma queda, mas, tardiamente, a gente vai ter uma complicação com esse paciente. E para prevenir tudo isso, a gente precisa de sangue. Se a gente focar só no problema, contendo hemorragia, fazendo tudo isso, e não se atentar ao banco de sangue, a gente pode perder esse paciente posteriormente. Então, é uma logística muito, como eu posso dizer, você tem que estar ligado o tempo inteiro. E o ideal é que você não saia da sala de emergência, que lá tem o telefone para você ligar para todo mundo, não precisa de você sair, tá? Você pode ligar para a farmácia, banco de sangue, para o laboratório, você não precisa sair de lá. Então, você pode estar ajudando a assistência, fazendo essa parte gerencial para ajudar o paciente, beleza? Então, era isso que eu queria passar para vocês, ferimento por arma branca. Em alguns casos, se necessário, ligue no laboratório de imagem para fazer um raio-x no leito. Principalmente quando o paciente chega com a faca ou chega com alguma coisa no tórax. Nunca tira, faça o exame de imagem primeiro e depois, com certeza, vai ser tirado pelo cirurgião ou na sala vermelha ou lá no centro cirúrgico, beleza? Espero vocês no próximo vídeo.